Bom dia! Estou eu aqui para mais um recebido, desta vez, da minha amiga Sandra Rosa. Ela me deu um mimo, uma joia, ela me deu uma mariquinha boca de sacola. Eu já abri mais ou menos, pessoal, o pacote que é para não dar atrapalho na hora, para não dar coisa tipo desastre. Mas eu quero apresentar para vocês a mariquinha. E junto com essa mariquinha, veio esse livro, Sinais de Esperança, e veio outras coisas que depois eu vou ler para vocês. Agora digam se não é um mimo. Eu, para mim, olha a joia. Eu vou mostrar para vocês onde é que ela vai morar. Eu vou mostrar para vocês de onde ela vai morar aqui na minha casa. Essa é a mariquinha que eu conheço, a Sandra Rosa, da minha amiga do canal, Sandra Rosa. A acumadinha bonitona. Vamos virar para a cara da anormal do louco. Olá, sua encomenda chegou. Parabéns pela escolha. Primeiramente, gostaríamos de agradecer pela confiança em nosso trabalho. Agora você também é um dos nossos clientes muito especiais. Aproveitem e compartilhem esse momento. Basta tirar uma foto, postar nas redes sociais e nos marcar. A equipe Boca de Sacola e seus amigos. Ficaremos muito felizes por fazer parte desse seu momento tão especial. Nossas peças são produzidas com muito amor e carinho. Eles me fazem chorar desde ontem, mas hoje eu não vou chorar. Hoje eu estou abrindo, deixa eu baixar de novo para vocês aqui. Aqui não tem câmera man, aqui tem só câmera vovó. Aqui não tem câmera man, aqui tem câmera man, aqui tem câmera man, aqui tem câmera man. Importantíssimo. Alejandro Bulon, o escritor. Sinais de esperança. Uma literatura surpreendente dos acontecimentos atuais. Meio junto. E aqui, gente, a tão esperada, a tão cobiçada, a tão desejada. Não sei nem se eu sei mexer, que não é um vídeo de corte. A minha mariquinha. Olha os gatos grimpando com os platos. Olha, gente, o que é o luxo, o luxo disso, a qualidade do material. Então, será agora, a partir daqui, que vovó vai passar seus cafezinhos. Terminou aquela história que faltou o saquinho, que também é antiecológico, né, gente? Então, eu quero agradecer de todo o meu coração, a equipe Boca de Sacola e, em especial, a minha amiga Sandra Rosa, pela minha mariquinha. Comadinha, não tem como te agradecer. Agora, eu vou te ver o filme Na Beira da Praia, de O Sol e Bulego. Eu vou fazer meu café tendência. O tempo todo, o tempo todo, o Deus é bom. Então, creiam, não percam a esperança. Porque quem espera, sempre alcança. Vamos terminar como um jargão, né? Bem como coisa da velha. Olha o que veio também. A paz. Onde encontrá-la? Veio junto com a mariquinha. A paz, onde encontrá-la? O mundo anseia por paz. As nações estipulam regras para viverem em paz entre si. As pessoas são orientadas à não violência. Tudo deve ser resolvido em paz. Mas, para haver paz universal, é preciso primeiro que cada pessoa viva a paz consigo mesma. Esta paz de espírito, só Cristo pode nos proporcionar. Ele mesmo que afirma, deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou. São João 14, 27. E ele a dar sem restrições de qualquer pessoa, sem cobrar nada em troca. Basta crer, ir, e ele aceitará esta paz que ele tão bondosamente proporciona, certamente a sua vida irá mudar para melhor. É do começo ao fim, uma emoção só. As mariquinhas, boca de sacola. Comprem lá, gente. É linda, hein? Bem, meus amigos, este é o canto que vai ficar a minha mariquinha. Minha mariquinha das bocas de sacola. Espero que o canto esteja digno da beleza dela. Certo?